De acordo com a polícia, um foragido do sistema prisional suspeito de homicídios fazia parte de um grupo conhecido por atuar na modalidade de pistolagem. Ele foi morto nesta operação após entrar em confronto com policiais. Segundo as investigações, o suspeito de 22 anos estava vindo para Sergipe para matar quatro pessoas de uma mesma família, que faziam parte de um grupo criminoso rival no tráfico de drogas. O pedido dos assassinatos teria saído de dentro de um presídio. Em um áudio que a nossa equipe teve acesso, é possível acompanhar a solicitação da execução. Também tivemos acesso a um áudio onde o suspeito morto na operação responde a esse pedido. As investigações começaram há cerca de quatro meses. O líder do bando comanda as atividades da associação de dentro de uma unidade prisional, onde utiliza aparelho celular e conexão de internet para determinar quem dos rivais seria morto por ocasião das ações do bando. A polícia judiciária, com base nos dados colhidos nas investigações, conseguiu detectar que a associação cometeu homicídios na cidade de Dores, Aracaju, São Domingos, Campo do Brito e Lagarto. Um dos elementos do bando, um dos executores, inclusive o mais cruel deles, estava residindo no sul da Bahia. Após o cruzamento de dados, levantamento de endereços, as equipes policiais conseguiram localizá-lo naquela cidade, naquela região, e fizeram um acompanhamento do mesmo até a cidade de Lagarto, onde, segundo as investigações, quatro homicídios iriam ocorrer. Ocorre que uma barreira policial foi montada nos limites do município de Lagarto e Riachão do Dantas, com o objetivo de deter esse camarada. Ele já possuía mandado de prisão preventiva e, por ocasião da abordagem que ocorreu, o mesmo tentou se evadir do cerco policial, armado, e, após o revígio com a polícia, foi ferido e encaminhado ao Hospital Regional de Lagarto.